Um usuário está navegando na internet usando o navegador Google Chrome versão 96 e está com quatro abas abertas, sendo que a aba 3 é a ativa. Ao pressionar lacuna mais F4, apenas a aba 3 é fechada. Considerando que os sites não têm nenhum formulário e que a operação é executada com sucesso, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. Letra Alt, letra B Shift, letra C Ctrl, letra D Tab e a letra E F1. Percebe que aqui na questão, pessoal, tem que ser uma dessas alternativas mais F4, porque nós precisamos completar a lacuna do texto e aí vira alguma coisa mais F4. Deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Olha só, eu estou acessando aqui o meu navegador Google Chrome e no meu exemplo eu estou acessando três sites aqui, o site do Google, o site veonconcurso.com.br e o site do cgi.br, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então eu estou com três abas, isto é, três guias carregadas, certo? Se eu pressionar, por exemplo, Alt F4, Alt F4, eu fecho toda a janela, porque o Alt F4 ele fecha a janela. Mas eu não quero fechar a janela, eu quero fechar somente a aba atual. Por exemplo, estou aqui com a aba do site veonconcurso.com.br aberta e eu gostaria de fechar apenas essa aba. Como eu disse, se eu usar Alt F4, eu fecho toda a janela. Para fechar somente essa aba, eu vou usar Ctrl F4. Olha a diferença, Alt F4 vai fechar todas, toda a janela e todas as abas, mas se eu pressionar Ctrl F4, aí eu fecho somente a aba atual, somente esta guia que eu estou carregando. Então vamos fazer isso, eu vou pressionar Ctrl F4 agora, e olha ali, fechou só a aba onde estava o site veonconcurso.com.br. As outras duas abas do site Google e do site cgi.br continuaram ali abertas. Então é muito importante cuidar disso, porque a questão é perigosa. Ela quer fazer uma pegadinha, porque ela fala sobre fechar, né? Ela diz lá, apenas a aba 3 é fechada, não toda a janela com todas as abas. Por isso que a nossa resposta aqui, para preencher a lacuna corretamente, pessoal, tem que ser Ctrl mais F4, que nós encontramos ali na letra C de Canadá, como de fato o gabarito e a resposta dessa questão. Percebe que a resposta não pode ser o Alt F4 da letra A, porque o Alt F4, ele faria com que toda a janela fosse fechada, e por consequência, todas as abas. E a questão é clara, pediu apenas a aba 3 é fechada. As outras devem permanecer abertas, e por isso, de fato, foi o nosso Ctrl F4 a resposta. Então cuida muito esse tipo de questão, porque eles gostam de fazer essa pegadinha da diferença do Alt F4, que fecha toda a janela, e do Ctrl F4, que só fecha a aba ou a guia atual. Certo, pessoal? Aqui, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma resposta e o gabarito desta questão. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.